Eu tive três namoradas em minha vida A primeira foi Rosana com cinco aninhos Eu tinha a idade dela e imaginava Que a vida fosse apenas um brinquedinho Um dia ela foi embora, eu fiquei chorando O primeiro desengano eu senti bem cedo Na inocência de criança não compreendi Por que a vida quebrou o nosso brinquedo? A segunda namorada durou nem menos Eu tinha catorze anos e ela também Me lembro quando sofremos na despedida Para entender os espinhos que a vida tem Eu sabia que ao perder o amor na vida É muito difícil um dia recuperar E só encontrei com ela nos braços de outros Quando ela entrava na igreja para se casar Na terceira eu já tinha meus vinte anos E essa deusa levou para nunca mais Foi esse o golpe maior que eu tive na vida Por morarmos em dois mundos tão desiguais A primeira posso um dia encontrar ainda A segunda pode um dia se divorciar A terceira nunca mais eu verei por quê Lá no céu não existe caminho para regressar